Enquanto a bola não volta a rolar, a diretoria do Flamengo segue trabalhando firme, nos bastidores, para que o Mengão siga conquistando mais títulos nas próximas temporadas. Visando um futuro próximo, o jogador Pedro Franco, foi contratado junto ao Nova Iguaçu. Atualmente, o atleta possui 18 anos de idade e irá compor o elenco da categoria Sub-20. É importante destacar o meio a chegar ao Flamengo, por empréstimo até o mês de junho de 2021. Tais informações foram divulgadas pelo jornalista Vene Casagrande. No Nova Iguaçu, Pedro se destacou por ser considerado um jogador inteligente com a bola nos pés. Vale citar, que em algumas ocasiões, ele também atua nas laterais do campo. Os empresários do meio campista Hugo Moura, teriam oferecido o jogador ao Fortaleza e o Flamengo cogita facilitar a transação se realmente houver interesse das partes em uma eventual negociação. Hugo Moura, tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2023, assim como o Yuri Cesar. A diretoria rubro-negra gostaria de cedi-lo para outro clube apostando que o atleta terá uma sequência maior. Mas tudo irá depender da avaliação do treinador Rogério Ceni. É o comandante que tem carta branca no leão para pedir reforços e decretar saídas de atletas que não estão nos planos. Foi justamente o técnico o grande entusiasta da chegada de Yuri Cesar, que fez dois gols nos dois primeiros jogos, se tornando um dos showdós dos torcedores do Fortaleza. Durante entrevista ao canal Fox Sports, o ex-jogador da seleção portuguesa, Figo, elogiou a qualidade técnica do treinador Jorge Jesus. É um dos treinadores que mais admiro, por tudo o que fez, não só em Portugal, como também em todos os países em que passou. Nunca tive a sorte de trabalhar com ele, mas tenho essa curiosidade. Ele é top. O contrato de Jorge Jesus junto ao Flamengo vai até o dia 20 de julho, e a negociação segue rolando entre o Mister e a diretoria rubro-negra. Os detalhes estão sendo acertados, no entanto, a incerteza sobre a volta dos jogos tem atrasado a renovação. Gostou das notícias? Deixa o seu like no vídeo para fortalecer. Se inscreva no canal, caso não seja inscrito. Ative o sino das notificações para você ser avisado pelo Youtube quando eu postar um vídeo. E compartilhe o vídeo com os amigos. Um grande abraço, saudações rubro-negras, somos Flamengo.